O lixo, pessoal, é qualquer material, substância, objeto que a gente descarta, que a gente não usa mais, que pra gente é resíduo e que a gente precisa eliminar. Esses resíduos sólidos se acumulam no ambiente e podem provocar uma série de problemas. Quando a gente trata de lixo, essa discussão sobre o que é lixo é bem interessante. Aquilo que é lixo pra você, muitas vezes pra outra pessoa, não é lixo. Existem diferentes tipos de lixo. Existe resíduo de construção civil, resíduo industrial, serviços de saúde, resíduos de mineração. Existem resíduos que são domésticos, produzidos nas casas das pessoas, de limpeza urbana. Existem diferentes tipos de lixo. A grande questão é o que a gente faz com esses resíduos todos que se acumulam aí nos terrenos. Bom, no Brasil, a gente trata do lixo principalmente de duas formas. Existe uma forma totalmente errada de resolver a questão do lixo, que a gente chama de lixão. Então a gente recolhe os resíduos das mais diferentes fontes, escolhe o lugar que tá desabitado e começa a jogar o lixo ali. Esse lixo que é jogado no lixão, ele vai ser decomposto com o tempo. Bom, isso aqui é bem problemático. Por quê? Porque essa decomposição gera chorume, o que pode provocar a contaminação dos lençóis freáticos com esse chorume. Esse lixo exposto, na medida em que vai se decompondo, tem mau cheiro, atrai bicho, né? Então a gente fica suscetível aí a parasitose, a doenças que são provocadas por esse lixão. Não é a medida mais adequada. Hoje, pessoal, muitas cidades, elas recorrem a um aterro sanitário. O aterro sanitário, diferente do lixão, ele é uma obra de engenharia. Os caras cavam um buraco no terreno e a primeira coisa que eles fazem, eles impermeabilizam o terreno. Não deixam o chorume percolar no sol para contaminar o lençol freático. Então, no aterro sanitário, a gente tem a preservação dos reservatórios de água. Inclusive, pessoal, o chorume pode ser recolhido do aterro para poder ser tratado depois, ser usado de formas benéficas para a gente ao longo do processo. Existem canais de recolhimento também do metano, porque no processo de decomposição do lixo gera-se muito metano e o metano pode ser usado, inclusive, como combustível. O terreno que vai recebendo o lixo, viu, pessoal, ele vai sendo aterrado. Eles fazem uma cobertura diária desse lixo que foi jogado ali com terra. Isso evita mau cheiro, isso evita que animais cheguem ali no lixo. É uma questão de saneamento também para a população. Então, aterros sanitários também são muito usados para a questão do lixo nas cidades. O problema é que os aterros também têm uma capacidade limite. Por isso que cidades que são muito grandes, elas precisam se preocupar hoje em construir novos aterros, porque a capacidade de um aterro sanitário de tratar o lixo de uma cidade é ilimitada. Pessoal, existem também outras formas de a gente resolver a questão do lixo. Por exemplo, a compostagem. A compostagem é realizada com resíduo orgânico. Existem composteiras hoje, por exemplo, numa horta. Então, os resíduos orgânicos são produzidos na horta, eles são jogados no meio da terra, misturados nas bactérias. Isso gera muitos nutrientes que podem ser usados, inclusive, na própria horta aqui. Tem muitas fazendas que fazem compostagem na matéria orgânica que elas produzem e elas usam esses produtos de compostagem na própria plantação, ajuda a fertilizar o solo. Tem gente que tem composteira em casa. Então, aqueles restos de comida, eles são jogados numa composteira. Isso gera húmus, gera matéria orgânica para poder ser usado numa horta caseira. Compostagem é bem interessante. Existe biodigestor que pega os resíduos, os resíduos orgânicos que são produzidos também numa fazenda, numa indústria. Esses resíduos são decompostos aqui no biodigestor. Tem bactéria agindo nessa decomposição. E o produto dessa decomposição é um gás que pode ser usado como combustível. Esses dias eu vi um exercício que eles usam o gás do biodigestor para abastecer a iluminação pública de uma cidade. Outra coisa muito interessante para resolver a questão do lixo, pessoal, são os três R's. Reduzir, reutilizar, reciclar. Desses três R's, o principal, pessoal, é reduzir. Quando eu digo reduzir, é reduzir o consumo. A gente precisa consumir menos, comprar menos coisas, coisas que a gente não precisa. Isso gera muito lixo. Então, quando a gente reduz o consumo, a gente reduz a quantidade de resíduos produzidos no ambiente. Reutilizar, pessoal, é usar de outra forma aquilo que poderia ser lixo. Então, tem uma garrafa pet, por que não usá-la novamente como um reservatório de água, ao invés de mandar para reciclagem? Quando a gente usa novamente aquele material, aquele objeto, a gente evita desperdício, a gente evita mais lixo, a gente acaba economizando energia. E, claro, que reciclar é importante. Reciclar é transformar novamente. Então, eu pego a latinha de alumínio, transformo novamente em latinha, para poder ser usada na indústria. A reciclagem também é um R importante.